Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada acabou de ser lançado os desafios da prorrogação Então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês Olhem só, o primeiro desafio é para você coletar a gravação do visitante Na ilha flutuante e em via do varejo Essa gravação tá numa fita, tá? E essa fita você encontra lá na ilha flutuante, bem perto da casa principal do local Do lado de fora da casa tem uma pequena cabanetezinha E na caçama dela você encontra a fita, tá? Exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo É só você coletar ela E a gravação em via do varejo Fica lá atrás da cidade onde tem aquelas partes de comércio, tá ligado? E você encontra a fita logo acima da escada de um deles onde você sobe ali Exatamente onde eu estou mostrando o vídeo, muito fácil de estar encontrando O segundo desafio é para você causar dano a oponentes Um desafio bem de boas, você não terá dificuldade em resolver O terceiro é para você coletar a gravação do visitante Lá no Lava Sal das Palmeiras e no Bosque Gorduroso Bom, a fita do Lava Sal é bem fácil de encontrar Fica no topo daquele prédio bem alto, tá ligado? Lá em cima do prédio, naquela parte branca você encontra a fita Exatamente onde eu estou mostrando E no Bosque Gorduroso fica no Restaurante do Taco Você encontra a fita em cima de uma mesa Onde tem os bancos vermelhos exatamente Onde eu estou mostrando para vocês também Outro desafio é para você viver mais que oponentes 250 Um desafio bem de boas também O penúltimo desafio é para você coletar a fita do visitante No Suburbo Estrelado em Gotham City Lá no Subúrbio, ela fica naquele maior edifício do local Que tem meio que uma torrezinha, tá ligado? E você encontra a fita exatamente em cima dessa cama aí Quase no último andar aí desse prédio E lá em Gotham City, ela fica literalmente no meio da rua Bem na frente do cinema da cidade Exatamente onde eu estou mostrando aí para vocês, beleza? E o último desafio da prorrogação É para você vasculhar 25 baús Um desafio que você não terá dificuldade em resolver de forma alguma Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, mano, deixa o like Porque não custa nada e me ajuda demais E também mande para um amigo seu, né? Para ele ficar sabendo como resolver os desafios aí Da prorrogação o mais rápido possível Assim ele já consegue aí todos os estilos gratuitos De certos itens do passe de batalha, ok? Então é isso, mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!